Os dois filhos se aconselham. A feliz vida. Os dois filhos se aconselham. Os dois filhos se aconselham. Os dois filhos se aconselham. Legenda por Sônia Ruberti que ta igualou na universidade atacou nilуй E aí e foi a primeira vez que o professor, que foram em uma universidade de São Paulo, que foi a superariedade para o de São Paulo e do país. Ele foi um texto de São Paulo e a primeira vez que foi a estudante e a primeira vez que o professor, a primeira vez que o professor, que foi em suprimei sobre a equipe de desenvolvimento de desenvolvimento da Universidade. Obrigado. 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 e isso é muito importante. Eu vou te dar uma vez. A chave que eu estou fazendo no meu coração. Eu vou te dar uma coisa. O meu pai, e o professor Pio e o professor Apolávez, e eu vou te dar uma coisa. Quando o expo foi colocada, em seu nome de senhor meu primeiro dia O terceiro presidente é o professor do pai Siavain ex-husam porque ele era tão no momento ele não ele era ele 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 E o avião foi como como o vinte do deal da de bonita serra. Senhoras e senhores, eu sou 2,000 miliões de pessoas, e eu vou te dizer. Eu vou te dizer aqui que o meu um livro é porque o meu um livro foi o que era o que eu fiz. Obrigado. 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 O que é isso? e o da extensão atrofissibilidade. Por um pouco que eu vou falar, eu quero falar sobre o mundo que é um tipo de mix da diversão do artes que você faz. Eu lembro que nós somos chamados de análise, Ela foi declarada em estabilidade. Ela foi declarada em estabilidade. Ela foi declarada em estabilidade. Eu lembro disso. O que é isso? As we did, people acorded it and we went as much. We went to the university administration, took them a lot later, but they didn't leave. We made a strike. We made a strike, I think it was about one week, before we were invited by the then-purchase of the place, since Badi Neli is home in Udada. This was a mistake. In the presence of the community that we were allowed, we were not able to come of this strike. I think it was a task force. That she said of orders of the university, it was a task force. After I came out of the government, I said, I said, I can't do it yet, I can't do that. And that was our task force. I know that Mr. Paladin has forgotten. I just want to add that. I want to add that, we are seeking the quality of civil academic technology. Those of them that have been privileged to have been a country for the next day, the opposition. We have so much to have done. If I begin to start counting their needs, we need to be in the cost of it. So they are so wonderful. When they started out there, I think they have those few women arenas. Mama was only in general, and there was a black woman, still in general. And I think this is a public energy. And this is a big part of the government. And I think there is a big part of the government. Out of all the virtual, there was only one permanent civil and that was the doctor of this couple. In general. I think she近a and they have chicken food. So what they are happening with us? The reputades of the intellectual were saved to people who live. Transcrição e Legendas por QTSS Então, a sociedade acredita que há uma importância de que as pessoas não podem ser importados, como as medicina, como as pessoas, como as pessoas, como as pessoas. A sociedade acredita que as pessoas não podem ser importados, e não conseguem o que as pessoas, que são o daqueles, outros países. A lei não tem respeito de que as pessoas, e a lei na lei não deve ser, E inclusive a lei na lei, e também, porém, que as pessoas, como a lei na lei não deve ter padrinho, que a lei não deve ter perdido. e o que as pessoas estão colocando em place, nós temos que criar um impacto que a gente tem que ter que falar. Já fiz o trabalho em universitários quando eu fui estudar com o IBCI e o BOTS 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 mas eu estou com a saúde Então, eu acho que é isso que eu estou falando de uma universidade. para que se apagessem a ser ativados com os estudos. Todos os estudos de qualidades académicos que estão interessados em ir a BGC, todos os BGC, todos os BGC, todos os BGC. Por que não estão em examinamento para o FATFIS? Por que não estão? Você está a criar um grupo de complexidades. Por que não estão em estudantes de estudos? O que é isso? Amarco, 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 used to be two sides. Now, to be for the outside, which is the needed process of improvement. We have a lot of only professors of particularidade. We have a particular size that don't come out from a certain position. And as a result of that, where do universities want to appoint? The limits or the first time presented or the appointments are made in Alkini. e eu acho que você não pode fazer isso. Some of you have aspired to do university classes e use your strength, your learning capacity at least to support one of our employers que você quer que você tenha. O que é isso? O campus? As you are promoting yourself, o que você tem que fazer. Você tem que ter alguns lugares que você quer ver. Não é uma área que você quer ver. Você tem que ter que ser envolvido como a dificuldade que você tem que ter. Você tem que ter que ter, você tem que ter, a dificuldade que você tem com a universidade. Sabe que você tem que ter. Pertunna, eu vou ter que ter a ver. Eu vou ter que ter. É só em que você tem que ter. Qué funcionário. Pois é, é isso mesmo. Eu vou ter nós. Já temos que ter. Eu disse, eu disse, eu aqui no lugar. Eu disse, eu disse, O que é isso? ... ... ... ... ... Então, eu vou te ajudar, eu não vou responder para as pessoas que estão aqui, e eu vou ter uma situação de controle de uma criança que está com um jeito de fazer uma criança. Então, eu acho que a gente tem uma criança que está aqui, mas ela está aqui. Então, eu vou falar que ela está aqui, O que é isso? 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 Uma coisa que eu quero dizer é que há uma empresa que está sendo abençada, mas há muitasências que estão sendo abençadas. e que os professores que estão indo para esse projeto e que os professores de representação são justos que o que acontecem no tempo. Outro coisa que eu quero dizer é o sistema. Eu sei que alguns de vocês são indivíduos, mas vocês não têm uma posição de autoridade onde vocês estão a transferir o sistema. a importância da justiça e do outro. A gente não conta, porque a diversos sistemas de pensamento é muito importante, porque há coisas, há coisas que estão falando do mundo de diversos. Só que, por isso, o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado.